Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Joana e no vídeo de hoje a gente vai fazer um lindo arranjo igualzinho esse aqui, com essas lindas falenopes. Pessoal, olha o vegetal dessa orquídea, que lindeza! E eu coloquei três falenopes aqui nesse cilindro e a gente vai fazer outra igualzinho esse aqui. Essa maneira de cultivar orquídeas falenopes é bem legal porque as raízes das orquídeas, elas não vão ficar sufocadas aqui dentro do vazio. Então, eu fiz esse arranjo nesse cilindro vazado e aqui dentro eu coloquei a argila expandida. E aí depois eu vou só colocar um arame aqui, ó, e ele vai ficar ponduradinho assim, ó, lá no orquidário. Então, gente, vamos fazer logo esse arranjo, tá? Ó, o cilindro que eu vou colocar vai ser igualzinho o outro, ó. Aí eu já coloquei aqui, ó, as abraçadeiras pra adiantar. E esse cilindro, quando a gente compra, ele não vem, ó, com essa tampinha. Aí eu achei umas tampinhas que deu certinho aqui, ó, no tamanho do cilindro e eu fiz o furinho nelas e só coloquei, ó, abraçadeira pra prender. Como eu ia colocar o substrato aqui dentro, precisava tampar um lado do cilindro para o substrato não cair. E esse cilindro vazado, ele é bem legal para plantar orquídea falenopes porque não há perigo de apodrecimento nas suas raízes. E quando a gente for fazer as regas, a água vai bater e vai sair, ó, porque ele é bem vazado. E a agila expandida, ela também, ela seca muito rápido. E as orquídeas falenopes gostam bastante de serem cultivadas na agila expandida. Então, agora a gente vai fazer o plantio. Eu vou fazer esse aqui, ó, que é igualzinho a esse. E as orquídeas que eu vou usar, gente, são essas três aqui, ó, pra fazer o arranjo. Tá? Olha que lindas. Essas orquídeas falenopes são ali o mel, olha que lindeza. Vegetal bem pintadinho. Essas orquídeas eu comprei no orquidário Vale do Rio Doce. Agora eu vou retirar elas aqui nesse vazio para poder colocar no cilindro. Elas ainda não estão, é fixado aqui nesse substrato. Ele foi colocado o mesmo só para o envio das orquídeas. Então, ó, tá bem soltinho. Aí é só colocar no cilindro, né? Colocar um pouquinho de esfagno. Eu já tenho um aqui preparado, gente, ó. O meu esfagno, eu já fiz vídeo aí no canal mostrando pra vocês, ó, como que eu faço o preparo. Eu coloco canela ou eu coloco o vitagode. Por isso que ele fica escurinho assim, ó. Esse daqui está com a canela. Ó, as raízes como estão lindas. E o vegetal, gente, dessa orquídea é muito lindo. Então, agora a gente vai colocar, ó. Aí eu já pus as abraçadeiras pra adiantar. Então, eu vou colocar um pouquinho de esfagno. E já está, né, potenciado. E já ajuda no enraizamento da orquídea. Vou colocar primeiro essa aqui de baixo, ó. Agora, vem com a orquídea. Vê qual a posição que vai querer que ela fica. E coloca mais um pouquinho de esfagno em cima. E aí é só prender, ó. Pode colocar as raízes, ó. Dentro dos buracos do cilindro. E já até ajuda a fixar a orquídea, ó. Pode colocar, ó. Então, eu vou querer que ela fique assim. Agora, eu coloco mais um pouco de esfagno aqui, ó. Em cima das raízes. E só firmo ela com o lacre, ó. Eu gosto de colocar esse esfagno aqui em cima. Pra não machucar, gente, as raízes, né? Porque às vezes a gente acaba quebrando as raízes. Ó. Então, assim tá boa. Agora é só prender. Tem que ter cuidado quando a gente vai apertar essas abraçadeiras. Porque se a gente deixar bem pertinho assim do caule, ó. É perigoso a gente quebrar o caule da orquídea. Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que eu gosto de colocar o esfagno aqui, ó. Em cima das raízes, quando eu vou puxar. Agora eu vou colocar outro aqui do lado. Do mesmo jeito. Vou colocar o esfagno. Colocar a orquídea em frente. Olha como essa está bonita. Bastante folhas, ó. Bastante raízes. Vou deixar ela assim mesmo, ó, desse lado. E só prender com a abraçadeira. Essa daqui tá tão grande que parece uma falenope já pré-adulta. Só que essas daqui todas são falenopes jovens. São mudinhas. Ó. Ó, essa aqui tá bem firme que eu nem vou colocar outro lá. Ó. Que lindinha que ficou. Agora eu vou colocar outro aqui do outro lado, ó. Põe o esfagno. E prende. Linda demais, gente. Essas orquídeas. E a próxima orquídea é um rosa bem lindo. Ó. Vou apoiar aqui pra não... Machucar a folha da orquídea. E agora é só prender. Gente, olha que coisa mais linda. Muito fofo, gente. Isso arranja, olha. Agora com as orquídeas já fixadas no cilindro, é só colocar o substrato aqui dentro. Só que antes de colocar o substrato, eu vou cortar as pontinhas aqui das abraçadeiras. Que aí o acabamento já fica completo. Fica muito lindo, né? Ó. Aí eu venho com a agila. E vou colocando aqui dentro, ó. Devagar, porque tem algumas raízes, ó. Que eu coloquei aqui pra dentro. Aí eu vou colocar aos poucos, tá? Pra não quebrar aquelas raízes que estão lá dentro. E as orquídeas, assim, ó. Elas vão enraizar rapidinho. Eu vou colocar um adubo também, né? Pra ajudar no enraizamento da orquídea. E eu vou aplicar o vitagoldo nessas orquídeas até que elas estejam totalmente enraizadas. Aí depois que elas já estiverem enraizadas, aí eu não coloco mais. Só se eu ver que precisa. Completei o cilindro com a agila. Agora eu vou colocar o adubo, os mocote. Eu sempre gosto de colocar esse adubo nas minhas orquídeas. Ó, já tinha colocado um pro outro. Deixar aqui em cima. E aí eu vou colocar nessa daqui também. Esse adubo, gente, é muito bom pro desenvolvimento da orquídea, ó. Ele tanto ajuda no crescimento da orquídea, como ele ajuda também no enraizamento. Aí eu coloco aqui em cima, ó. Deixo aqui em cima, mas também, ó. Se quiser, pode colocar um em cada orquídea, ó. Como eu faço outras adubações também, então eu não vejo necessidade. Então eu vou deixar só aqui mesmo. Aí eu já tenho uns aramezinhos feitos, ó. Que são esses aqui, ó. Aí eu só encaixo no cilindro e ele já vai ficar, ó. No jeito. Olha só. Olha como que é prático, gente, olha. Aí eu coloquei, ó, o aramezinho. Ó. E aí vai ficar assim, gente, lá no orquidário. Olha que lindo que ficou. Ó. Os dois arranjozinhos. E o bom que ficou, né, uma orquídea, ó. Longe da outra, né? Porque essa orquídea, apesar dela ser uma mini orquídea, mas as folhas dela ficam enormes, viu? Então, é bom a gente deixar assim, ó, um espaço de uma para a outra, para que quando ela vier se desenvolver, né, não ficar uma em cima da outra. E também eu gosto de colocar assim, ó, pra não ficar uma embaixo da outra, porque se acontecer de uma pegar fungo, né, então quando a gente fazer a rega, não vai cair embaixo da outra. Então, pessoal, foi assim, ó, que ficaram o plantio das orquídeas falenopes, tá? Não se esqueçam de deixar o seu curtir, porque ajuda muito aqui no crescimento do canal. E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para estar recebendo os novos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Pessoal, depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu fiquei olhando o arranjo e eu cheguei à conclusão que seria melhor eu passar todas as falenopes para um só cilindro. E dessa forma o cilindro ficou mais cheio, eu acho que o cilindro ele é bem espaçoso e caberia as seis orquídeas aqui, ó. Então, eu passei todas do outro cilindro para cá, gente, ó. E aí ficou assim, ó. Percebe que ainda tem espaço? Ainda daria para colocar outra? Mas eu não coloquei porque eu tinha só seis falenopes, ó, com esse vegetal pintadinho. Então, ficou assim, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês que ficaram todas em um só cilindro. E eu achei, gente, que ficou bem legal. Aí eu deixo o outro cilindro para quando eu for plantar outras orquídeas. Ficou bem legal, gente, ó. Fiz rega, ó, molhei, tá bem molhadinho, ó. O vegetal tá bem hidratado. E eu achei lindo, gente, assim, tá? Então, pessoal, não se esqueçam de deixar aí o seu joinha porque ajuda muito aqui o canal. E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para estar recebendo os novos vídeos que eu tô pulsando aqui no canal. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!